Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo me, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz